Deixar o Reino Unido através do porto de Dover tornou-se uma dor de cabeça para as milhares de pessoas presas nas filas que ultrapassaram os 30 quilómetros. Na origem do congestionamento está uma conjugação de fatores. O principal prende-se com a suspensão de um dos principais operadores dos ferris que fazem a travessia do Canal da Mancha. Responsável por cerca de um terço do tráfego, a P&O Ferris suspendeu o serviço em março quando despediu-os perto de 800 funcionários sem aviso prévio, com o objetivo de os substituir por mão de obra mais barata. A decisão foi fortemente contestada pelo governo e as autoridades estão a investigar a sua legalidade. Os restantes operadores já avisaram não ter capacidade para acolher os passageiros afetados pela suspensão, pelo menos a curto prazo. Para complicar ainda mais a situação, registaram-se ainda problemas informáticos na plataforma que emita documentação essencial para os transportadores de mercadorias efetuarem a travessia para território europeu após o Brexit. Como se não fossem suficientes, ambos os problemas foram agravados pelo elevado número de britânicos que tenta sair do país para desfrutar de umas férias no estrangeiro durante a semana da Páscoa. É possível, mas é preciso uma elevada dose de paciência.